Música Calçadas novas, pavimentação, drenagem e rede de esgoto foram algumas das melhorias entregues nessa terça-feira aos moradores de Campo Grande, Paciência e Santa Cruz na Zona Oeste. As intervenções fazem parte do programa Bairro Maravilha, criado para recuperar a urbanização de regiões degradadas da cidade. As obras duraram 10 meses e tiveram um investimento de quase 20 milhões de reais. Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Paes ressaltou a valorização de imóveis como uma das principais conquistas do projeto. É certamente uma obra para durar muito tempo e para qualificar o patrimônio de vocês. É certamente a casa de uma pessoa que valia X aqui está valendo duas vezes o X que valia anteriormente. Essa é a verdade, porque qualifica, urbaniza, dá orgulho de trazer os parentes e é isso que a gente está fazendo.